Grafiteiro, ativista político e até diretor de cinema. Esses são alguns dos atributos de Banksy, um artista de identidade desconhecida e famoso no mundo todo por sua obra. E o trabalho que começou nos muros, hoje decora até mansões. Quem conta essa história de Londres é o correspondente Ross Salina. Quando você passeia por galerias e museus, você encontra obras importantes da história da arte. Ou você pode andar pelas ruas de Shortage e conhecer esse novo capítulo, exposto em paredes e fachadas do bairro. O Grafite conquistou o seu espaço dentro da indústria da arte. O inglês Banksy é um dos artistas mais importantes dessa nova história. Usando a técnica do stencil, o seu estilo mistura humor e crítica. E seus alvos são quase sempre a política, corporações e guerras. Os muros ingleses são suas telas, mas eles não foram suficientes. Em 2005, o muro erguido pelos israelenses na Cisjordânia foi seu alvo. Uma rachadura na parede e uma garota voando com balões convidava os palestinos a enxergarem o que estava do outro lado. Famoso mundialmente por suas obras, ele ainda tem sua identidade desconhecida. Com mais de 15 anos de carreira, ninguém sabe ao certo quem ele é. Todo esse mistério, polêmica e sucesso fazem do Banksy uma das atrações mais interessantes aqui de Londres. Mas encontrar uma obra dele não é assim tão fácil. Mas onde estão todos os Banksy? Anos atrás, suas obras poderiam ser encontradas de graça, na rua. Hoje, boa parte dos grafites foram removidos, destruídos com o tempo ou foram vendidos em leilões. Milionários, celebridades e atores de Hollywood decoram suas mansões protegidas com as obras valiosas do inglês. E faz muita gente se questionar se a arte de rua deveria mesmo estar em lugares privados. É muito difícil dizer onde a arte do Banksy tem que estar. Mas é muito legal poder encontrar uma delas no seu caminho, nessa galeria a céu aberto, que é a cidade. Obrigado por assistir!